Foi um grande sucesso. Foi e está sendo um grande sucesso essa promoção. Então o que eles fizeram? Eles estão continuando. Copa, Cozinha e Companhia fez aquela promoção. Você vem aqui, compra uma cozinha planejada e ganha ou micro-ondas da Continental como esse, ou uma lava-louça que eu vou te mostrar já já. Quer dizer, não é? É um presentão. É um presentaço. Com essa época, é economizar dinheiro mesmo. Hoje em dia a gente tem que aproveitar essas coisas porque não é sempre. Bom, eles têm mais de 40 modelos diferentes de cozinha, cozinhas lindas, maravilhosas, armários embutidos também, né? Olha, muita qualidade. A lava-louça é essa aqui. Olha que bonitinha. Fica linda na tua cozinha. Uma cozinha como essa, bárbara, em uma lava-louça, que mais que a gente quer, né? Tem a promoção, hein? Tem. Tem uma promoção que é bárbara. Você que está casando, está com pouco de dinheirinho, essa cozinha que você está vendo, ela é básica com quatro peças. Está em mogno, composto de paneleiro duplo, armário duplo, armário simples, armário de geladeira, três pastelas de R$ 21.900, é isso? É. Caixa bege ou branca. Isso tudo na Antônio de Barros, R$ 369, tá? Em frente à tapeçaria chique, tá? Plantão esse domingo, dia 21, tá? Vamos aproveitar, pessoal, porque a promoção é imperdível. Imperdível. Lava-louça ou micro-ondas. Vem aqui que a gente faz o projetinho de vocês e vamos executar. O telefone 265-5290. Olha, não vai perder, porque realmente isso é que é presente de Natal. Não é.